Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a confecção da blusa com babado no decote. Então, eu vou começar cortando essa peça. Já posicionei a parte da frente e puxando o meu tecido para o lado avesso. Para vocês identificarem no lado avesso e direito, quando é um tecido com uma viscose, que é um tecido bem parecido frente e costas, vocês podem observar a parte da urela aqui. A parte mais áspera dessas bolinhas, desses turinhos que a gente tem na urela, é o lado avesso do tecido. Então, eu já deixei o lado avesso para eu poder riscar. Vou estar riscando a parte da frente, depois eu vou vir com o meu tecido um pouquinho para cá, aproveitar esse lado ainda para cortar costas e nessa outra parte eu vou tirar a parte da manga e o babado. Então, agora eu vou riscar. Todos os meus moldes já estão com a margem de costura, inclusive o babado que no vídeo da modelagem eu tinha feito ele sem margem de costura, eu já retracei aqui sem ter margem de costura, tá? Então, é só riscar e cortar a partir da frente, tá? Então, já ajustei aqui a parte das costas e agora eu vou alfinetar, riscar e cortar a parte das costas. Agora que eu vou tirar a manga, depois do babado eu vou separar um pouquinho, mas eu vou tirar meu babado nessa partezinha, eu vou perder um pouco de tecido. Então, eu vou tirar, cortar a primeira manga e depois eu posiciono ele para cortar também. Gente, deixa eu dizer para vocês, eu cortei o babado, coloquei no meu decote para você dar o efeito que eu queria e eu não gostei, estou sem envolvido. Então, eu vou retraçar a minha... Então, eu fiz primeiro, aqui era o meu babado mal que eu fiz com vocês no vídeo da modelagem. Eu abri uns recortes sem medida nenhuma, vou retraçar ele aqui, ó. Deixa eu só comentar, abrindo mais, só que o que vai acontecer? Eu vou precisar ter uma margem de costura no centro, porque, ó, quando eu vou abrir mais, ele vai passar, então eu não vou conseguir colocar no centro, na dobra do tecido. Então, eu vou abrir aqui e aí vou acrescentar margem de costura nessa parte. E aí eu corto e vejo se vai dar volume. Se der volume eu já mostro para vocês terem uma ideia, mas é isso que eu vou ter que fazer. Então, bem aqui eu vou medir o meu decote, qualquer coisa eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui a medida. Música Tá faltando um centímetro e meio, então eu vou já acrescentar margem de costura. Porque tem mais um centímetro e meio aqui. Música Não vou cortar no tecido que nem eu fiz a outra parte, só que esse eu vou cortar ele duas vezes, tá? Porque, ó, não tem como eu cortar no centro do tecido. Já mostro para vocês. Bom, eu vou mostrar para vocês porque até aqui ficou o centro, tá? Que eu coloquei no fio reto e aqui ficou o restante do meu babado. E aí vai sair dois babados. Música Bom, então agora deu certo o babado. A manga eu já cortei também no elástico. Então eu coloquei aqui em volta do meu braço. Tipo no punho. Opa. Vou desconsiderar a costurinha que vai ter, ele vai ficar bem certinho. Mas eu deixei ele certinho para eu poder usar mais em cima também, tá? E já vi se vai dar tipo de uma ponta a outra para aplicar esse elástico. Dá certinho. Porque se não, se a sua manga for mais ampla e a medida do seu elástico não chega, sabe? Você precisa dar aquela franzida antes para depois aplicar o elástico, tá? Então aqui já estou com o meu babado. Vou mostrar as partezinhas que eu vou fazendo para vocês. Aqui é o centro dele, ó. Então eu vou começar, estou com o direito com o direito do tecido. Vou pegar, costurar no overlock o centro do babado e depois passar uma costura na reta. Vou abrir e já vou fazer bainha só na reta. Dobrando duas vezes bem fininho, tá? Bom, o babado não estava ficando bom a bainha, então eu passei na overlock e vou fazer uma vira só. Porque é bem complicado, porque ele está bem godê, então eu não vou conseguir fazer uma bainha bonita, tá? Só virando duas vezes. Então eu overlock e vou virar uma vez para fazer a barrinha aqui na reta. Bom, então aqui está a frente, lado direito e aqui lado avesso. Eu vou pegar o meu babado, lado avesso da peça e colocar o direito do babado com o lado avesso da frente. Eu vou costurar ele aqui, para depois eu jogar o direito para o lado direito da frente, entendeu? Vou alfinetar o meu babado no decote para eu passar uma costura na reta. Vou passar meio calcador na reta, para depois virar o babado para o lado direito e rebater mais uma costurinha para dar o acabamento. Eu vou levar o abone e papado! Gente, então, o babado já tá colocado, agora eu vou pras costas. Como aqui eu tirei um centímetro, eu vou fazer a bainha também no decote costas de um centímetro. Vocês podem passar de brum, fazer o acabamento que vocês quiserem pra peça, só que eu gosto desse acabamento limpo, com bainha, tá? Por isso que eu faço assim. Mas o acabamento é opcional, você pode pôr um revel, fica a critério, tá? Então, aqui eu vou virar duas vezes e fazer uma costurinha na reta, no decote das costas. Então, agora eu vou colocar direito com direito da peça. Vou acertar o meu babado, tá vendo? Porque se eu deixar ele assim, ó, mas isso aqui faz parte do volume do babado. Então, eu coloco ele bem certinho no ombro e coloco o ombro com o ombro. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou overlocar e passar uma costura na reta pra segurar bem. Agora eu vou aplicar a manga, colocando direito com direito. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como pregar manga. Vocês podem estar alfinetando. Quando a minha já vou direto pra máquina, tá? Vou passar na overlock e depois uma costura na reta. E aí 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 Agora, eu vou fechar a lateral, então, vou virar minha peça pro lado direito. Ah, e um detalhe, cuidem com o babado. Eu deixei já um pedacinho pra facilitar na hora de aplicar a manga, um pedacinho aqui, ó, de distância do ombro. Porque senão ele acaba pegando ali, sabe? Ó, então, cuidem com a... Pode até ser a medida do teu ombro, mas aí vocês tem que cuidar na hora de costurar pra pegar somente margem de costura bem certinho, tá? Então, agora eu vou fechar a lateral, vou virar pro lado direito. E passar na overlock e depois uma costurinha na reta. Bom, e agora pra finalizar, eu vou fazer a bainha somente na reta, virar duas vezes e fazer o acabamento na reta. Vou overlockar a boca da manga, fechar o elástico na reta, passar uma costura, tipo, eu dou uns cinco retrocessos e de volta, pra ele ficar bem fixo. E vou aplicar ele na manga. Então, depois que eu overlockar a boca da manga, eu coloco ele aqui, estico, costuro na reta. Depois eu venho, viro e faço o acabamento como se fosse uma bainha na reta também, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram e deixem novos sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. Agora, fiquem com o resultado final da peça no corpo. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.